Agradecer a presença de todos vocês que se fazeram presente hoje aqui Agradecer também a Dona Conceição por ter cedido o espaço E uma boa noite a todos vocês, que Deus abençoe E nos vemos novamente sexta-feira no Baixinho Valeu gente, obrigado a todos, cada um de vocês que saiu de suas casas O nosso muito obrigado em nome da família 90 Muitíssimo obrigado a todos com Deus, que Deus abençoe a cada um E vamos acreditar que o nosso futuro será melhor E o futuro é 90 Ela é Andro César e Benedita Regina Valeu, boa noite